Bom, em relação ao desmentido do MPLA, ao desmentido do João Martins, que barra MPLA, a mim não surpreende, porque eu em 2019 fui, se calhar, o primeiro angolano a dizer que o Adalberto Costa Juno tinha um perfil falso. Quando denunciei que ele estava a cometer um crime de falsa qualidade na Assembleia Nacional dizendo que ele era licenciado em Engenharia Eletrotécnica, eu fui-lo em 2019, e nesta altura, para dizer que eu era conselheiro da ERCA, tinha sido convidado pelo Sr. Adalberto Costa Juno para ser conselheiro da ERCA, representado da UNITA na ERCA, embora eu nunca tenha sido da UNITA, nem nunca fui de nenhum partido, felizmente, eu prefiro ser independente, e nesta altura eu tinha percebido que o Adalberto tinha um perfil estranho, e é por isso que eu fiz a denúncia em 2019. Quando vejo esse pronunciamento do João Martins, quer dizer, eu estou aqui a ver exatamente o Adalberto, porque eu sei que ele é assim. O Adalberto é alguém que fala consigo uma coisa agora, depois de um minuto ele distorce o discurso. E não me surpreende nada que ele tenha tido este encontro com camaradas do Empelá, e depois publicamente venha dizer que não, já negociou e tal, e que ele já ganhou. O Adalberto é assim, e é exatamente por causa disso, que eu o abandonei. E não sou eu hoje, por exemplo, a Ana Margoza, a jornalista Ana Margoza, deu uma entrevista à MFM, e disse exatamente o mesmo, e depois a Ana Margoza saiu da UNITA, desvinculou-se da UNITA, dizendo que também está decepcionada com Adalberto, também é outra jornalista. Quer dizer, são vários relatos que mostram que Adalberto, de facto, quer dizer, não é uma pessoa séria, e portanto, eu tenho pouco a acrescentar em relação àquilo que o João Martins já disse. Obrigado. 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 Obrigado.